Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Para reduzir as desigualdades, temos de ser capazes de construir um sistema fiscal justo e progressivo. E o Partido Socialista assume hoje esse compromisso com a sociedade. A construção desse sistema fiscal passa pela capacidade de garantir que o contributo que cada cidadão dá para a construção da sociedade e para o funcionamento de serviços públicos coesos e exigentes é coincidente com o seu rendimento, independentemente da sua fonte. E é equitativo na sua aplicação e distribuição. A redução do esforço fiscal das famílias é um vetor central na continuidade da política de combate às desigualdades e da política de devolução e aumento dos rendimentos. E é por isso que é tão importante não apenas dar sequência ao que se fez nos últimos 4 anos, mas também trabalhar para sair mais longe na promoção da equidade fiscal. Não é demais lembrar o que é que se fez. Em 4 anos nós aumentamos os escalões de IRS, permitindo um livro fiscal a muitas famílias portuguesas. Nós aumentamos o limiar do mínimo de existência, permitindo que mais famílias com menos rendimentos tivessem isenção no pagamento de IRS. Nós acabamos definitivamente com a sobretaxa de IRS, que embora fosse uma medida extraordinária, parecia que iria eternizar-se. Nós formulamos as deduções, nomeadamente repondo uma dedução e aumentando o seu valor para uma dedução fixa por filho, acabando com o sistema que assim era regressivo. E promovemos um conjunto de medidas de combate à fraude e à evasão fiscal, que permitiram uma maior equidade fiscal. Alguns dirão, como aliás já o disseram, que assistimos nos últimos 4 anos a um aumento sem precedentes da carga fiscal imposta pelo Partido Socialista, e hoje dizem ser o garante da redução da carga fiscal. Mas os que hoje dizem sem reservas que o Partido Socialista aumentou a carga fiscal, foram os mesmos que votaram contra a redução dos impostos diretos, a redução de impostos diretos que promovemos durante os últimos orçamentos de Estado. Nós promovemos essa redução nos últimos 4 orçamentos de Estado e permitiram que as famílias portuguesas hoje paguem menos de mil milhões de euros em IRS. E também são os mesmos que desvalorizam que o aumento da receita fiscal advém de melhor funcionamento da economia e advém do efetivo aumento real do rendimento das pessoas e do consumo das pessoas. E isso deve-se ao trabalho que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes fizeram e que em conjunto conseguiram aumentar o rendimento das famílias. Perguntar-se-ão se isso chega, se o Partido Socialista e o Governo estão satisfeitos apenas com a concretização dos últimos 4 anos. Eu diria que o programa do Governo nisso é muito claro. Não, não chega. Ainda há muito caminho para fazer para promover mais justiça social e menos desigualdade e o programa do Governo é muito claro. O programa do Governo refere expressamente a progressiva eliminação de diferenças nas taxas que são aplicadas aos diferentes tipos de rendimento, permitindo aí sim mais progressividade nos impostos. O programa do Governo diz expressamente que vamos continuar o trabalho que fizemos de aumento dos escalões de IRS, permitindo novo alívio fiscal para as famílias portuguesas. O programa do Governo é claro a dizer que vamos terminar e eliminar as reduções e benefícios fiscais que hoje têm efeito regressivo e vamos continuar a combater o planeamento fiscal agressivo. É por isso importante garantir que aquela que parece ser uma preocupação transversal a todos os partidos aqui representados, seja efetivamente uma concretização do 22º Governo Constitucional. Sr. Primeiro-Ministro, apresenta-nos hoje um conjunto de medidas que vão efetivamente para além da concretização dos últimos quatro anos. Apresenta compromissos sérios e exigentes para com o povo e para com a redução da carga fiscal. E como hoje o nível de exigência é efetivamente maior, pedi-lhe essa garantia. A garantia de que a expectativa e a confiança que depositamos num programa de Governo assentei-me para comissões de vida aos portugueses. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada.